Oi meus amores, tia Dai aqui. Vamos pintar esse caracol fofinho comigo? Tchau, tia. Tchau, tia. Corre lá no canal pra vocês assistirem outros vídeos, tá bom? Tem muito vídeo legal esperando por vocês lá. Tem passarinho, ratinho, abelha, turma da Mônica. Enfim, tem muito desenho legal esperando por vocês lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.